Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vindo a você também, minha querida amiga aluna, amigos do Facebook, aqui é o professor João Antônio, e eu queria nesse vídeo rapidamente, falando rapidamente, inclusive, explicar a você três coisas. Esse vídeo tem três assuntos importantes. O primeiro deles é a utilização do programa EV Player para distribuir cursos. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, é o nosso primeiro assunto. Nosso segundo assunto é uma promoção imperdível, imperdível para você. No meio desse vídeo a gente vai falar sobre essa promoção e uma novidade que depende muito de vocês. Depende absurdamente de vocês e vou pedir para que vocês apoiem, para que vocês deem suas opiniões aqui embaixo nos comentários. Só vai seguir adiante se aqui nos comentários vocês disserem o que querem, ok? Então, três coisas. A primeira delas é a utilização do EV Player como programa que vai rodar os vídeos do Eu Vou Passar. Bom, infelizmente, por alguns motivos, mas o primeiro e mais importante deles é, com certeza, a pirataria. Tá? Assim, o Eu Vou Passar tem sofrido muito com pirataria do seu material. A gente sempre fez, a vida toda, trabalhou para que a gente pudesse oferecer a um preço justo a todos vocês, a capacidade de vocês estudarem materiais de qualidade e baixando esses materiais para o seu computador. nada mais a gente podia, assim, querer para vocês, nada menos do que isso a gente podia querer para vocês. Mas, infelizmente, a cada vídeo que a gente coloca no ar, duas horas depois, esse vídeo está disponível em vários rateios, disponível em vários grupos de, sei lá, de WhatsApp, Telegram, de Dropbox, várias formas de distribuição de arquivos. E, sinceramente, se isso continuar, o Eu Vou Passar tende a fechar. É simples. Não existe outra forma de descrever isso. Se isso continuar, essa pirataria continuar, as pessoas deixarem de se tornar VIPs, deixarem de se tornar assinantes. Vocês que são assinantes gostam do Eu Vou Passar, mantenham o Eu Vou Passar. Eu agradeço de coração vocês estarem participando, mantendo o Eu Vou Passar. Mas, infelizmente, muitas pessoas que, inclusive, vão nos assistir aqui nesse vídeo, na página do Eu Vou Passar, elas rateiam o material, elas não pegam o material original, elas não pegam o material de dentro do Eu Vou Passar. Eu sei que a situação está difícil, a crise está difícil para muita gente, mas a gente tenta manter sempre um preço baixo, um preço acessível para vocês. Mas, infelizmente, a gente precisou tomar essa atitude. Não pelas pessoas que já nos respeitam, mas por todas aquelas outras que pegam o material, sem ser material oficial do Eu Vou Passar, infelizmente. Nós queríamos não ter que tomar decisões que dificultassem a vida de vocês, ou que tornassem um pouco diferente a vida de vocês, mas aí está. Eu vou abrir aqui o EV Player e mostrar para vocês como ele funciona, um jeito fácil de vocês usá-lo, de vocês usarem-no para copiar seus vídeos. O EV Player é um aplicativo leitor de e-book e leitor de cursos em vídeo. O EV Player pode ser rodado no Android e no Windows, agora na versão Mac e futuramente na versão iOS. Eu tenho aqui algumas obras. Uma delas que eu quero que você preste atenção é justamente essa obra de informática, que é minha obra, meu material simulado. Uma vez entrando num material simulado como esse, você vai ver um curso, você vai ver um capítulo em texto. Todos os capítulos em texto das obras aparecem com esse ícone aqui. Então eu vou clicar aqui no capítulo em texto. É como se você estivesse lendo o PDF da obra. O PDF do curso em vídeo. Então nossos cursos em vídeo sempre acompanham PDFs. Pois bem, nós temos aqui o PDF aqui disponível para vocês lerem aqui na tela ou se preferirem, clicando aqui em cima no menu, vocês têm acesso a uma opção que eu estou atrapalhando, mas que é aqui a opção imprimir. A opção imprimir está exatamente aqui. Então o material do que eu vou passar continua podendo ser visto, o material textual continua podendo ser visto na tela ou impresso se você assim o desejar. Ok? Então é nesse menu aqui em cima que você imprime. Voltando aqui a capítulos, você tem acesso aos capítulos em vídeo. E os capítulos em vídeo nos oferecem o seguinte. O vídeo vai começar a rodar aqui de imediato. Se a sua internet estiver devagar, de alguma forma, se a sua internet estiver prejudicando esse vídeo, então você pode fazer o seguinte. Você pode clicar aqui no botão baixar. Ele some. Significa que o download começou. Certo? Ou você solicitou o download. Ah, mas João... Desculpa. Eu quero continuar baixando isso ao longo da noite. Então eu clico aqui, escolho o próximo vídeo. O próximo vídeo chega. Eu clico em baixar. Eu clico aqui, escolho o próximo vídeo. E clico em baixar. E repito esta operação à noite assim. Repito esta operação várias vezes. E deixo durante a madrugada o aplicativo baixando. Não tem problema. Depois que deixou baixando todas as aulas que você queria deixar baixando, você vem aqui no menu principal e escolhe a opção Download. Você verá que todas as aulas, todos os vídeos estão começando a baixar. Está aqui. Vai baixando. A velocidade de conexão com a internet aparece aqui. E quando tudo isso aqui terminar de baixar, quando todos os capítulos terminarem de baixar, todos os vídeos terminarem de baixar, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que aqueles vídeos lá, naquela localização, no capítulo, já vão estar dentro do seu computador. Você não precisa saber onde o arquivo está. Você não vai achar onde o arquivo está, mas você vai saber que ele está lá. Aquele vídeo tocando, você vai ver. É um vídeo já dentro do seu computador, que pode ser tocado offline, no seu laptop, no seu tablet, onde você quiser, sem precisar estar conectado com a internet para assistir. Ok? Então, tudo... A única diferença agora é que tudo vai ser feito por meio do EV Player. Ok? Espero que essa dica tenha sido de utilidade crucial para você. Vamos lá para o nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto é uma promoção. Uma promoção imperdível, que só vai ficar ativa até sábado agora. Somente. Aliás, desculpa. Sexta-feira. O último dia... Hoje é quarta. Hoje é quarta, dia 6. Até sexta-feira agora, dia 8, no máximo. Se você não pegar essa promoção agora, você não pega ela mais nunca. Não, né? Mas você não vai pegar essa promoção tão cedo. Pode ter certeza. Que promoção é essa? Um mês de eu vou passar. Um mês de eu vou passar por 30 reais. Agora, nesse exato momento, se você ouvir esse vídeo, Eita, João, é minha chance. Faz tempo que eu não sou aluno VIP. Faz tempo que eu não pago mensalidade do eu vou passar. Eu vou aproveitar para pagar mensalidade. 50% de desconto até sexta-feira. Ah, João, mas eu renovei semana passada. Você pode renovar de novo. Você vai ganhar mais um mês por metade do preço. Então, um mês por 30 reais. Essa é a promoção. Até sexta-feira agora. Ok? E para você fazer isso, você tem... Eu vou botar esse endereço aqui em cima. Certo? Mas você tem aqui, ó, o endereço da promoção. É essa aí. www.eu vou passar.com.br barra VIP barra promoção interrogação código igual a Joãozinho30 uma homenagem ao Joãozinho30 grande carnavalesco Joãozinho30 e é um trocadilho. Por quê? Porque eu sou João e, claro, custa 30 reais a sua renovação. Esse é o endereço. Está aqui em cima. Aproveita. Você pode pagar quantas vezes quiser. Eu quero pagar três mensalidades logo de 30. Você pode fazer. Não pague a mensalidade direta de seis ou três meses porque essa promoção é só para um mês. É só para um mês. Quer ver? Se você entrar aqui na página aparece aqui atrás. O endereço aparece aqui. Então você percebe aqui que nós temos nós temos aqui um mês de 60 por 30. Perfeito. Mas os outros não estão promocionais. Então não há promoção de seis meses não há promoção de 12 meses. Então só há promoção aqui no um mês. Um mês de eu vou passar 30 reais. Ok? É a sua chance. Acabou. Sexta-feira é o último dia. É hoje, amanhã e sexta. Depois disso não tem mais. Ok? Bom, e para finalizar o nosso último assunto terceiro tópico aqui faltam já sete minutos, oito minutos de vídeo nosso terceiro tópico é uma novidade que eu vou pedir a opinião de vocês aqui embaixo. O que é que vocês acham do eu vou passar começar a oferecer coaching? Dentro do eu vou passar a gente vai começar a oferecer coaching. Ok? Eu devo entender aqui os ok de vocês. Se vocês estão interessados sim ou não. mas um detalhe, o serviço de coaching será prestado por fora da mensalidade. Você pode entrar, aderir ao coaching ou não, a hora que quiser. Mas por fora da mensalidade. Certo? Tem um aluno VIP. Ok. O aluno VIP tem desconto nesse coaching. Vai ter desconto nesse coaching. Mas o eu vou passar vai passar a oferecer um serviço de acompanhamento de coaching para todos vocês com pessoas que prestam esse serviço de coaching. é um diferencial para vocês. Claro que a mensalidade ou o preço que você vai pagar pelo serviço tende a ser menor do que você pagaria aí fora. É sempre o nosso produto, nosso projeto, nossa ideia. Então aqui embaixo, aqui embaixo, você diz, eu quero esse, João, eu quero o serviço de coaching. Eu acho justo, mas eu queria sugerir isso. Faz assim, faz assado. Então comenta aqui embaixo. Gostou da ideia? Diz ok. Mas sugere também. João, eu queria que fosse assim. Eu queria que fosse assado. Essas sugestões de vocês vão fazer o serviço ser oferecido de forma melhor, ok? Então, o eu vou passar continua. O eu vou passar está aqui, vivo e ativo para todos vocês. Nós vamos continuar funcionando, mas nós dependemos de vocês. Nós dependemos de vocês não adquirirem material que não é oficial da gente. Não adquirirem material em rateio. Até anunciarem, olha, não serve, não faz rateio do eu vou passar. O eu vou passar já é tão barato, já faz um serviço, presta um serviço para a gente, já tão barato, para a gente ter sempre material atualizado. Então, ou eu vou passar depende de vocês. Ninguém, ninguém é responsável por manter o eu vou passar vivo. Só vocês, vocês, nossos queridos alunos. Então, aviso está dado, aproveitem o link, aproveitem para renovar, eu vou passar nessa promoção especial, até sexta-feira só, é com vocês. É menos de 48 horas, menos de 72 horas. Dá 48 alguma coisa. Dois dias para você renovar ou eu vou passar por 30 reais. É com você. Ok? Um abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.